Los Tres Mariatis Exatamente Dessas músicas que no Brasil era na época da Jovem Guarda Existiam algumas versões que eles fizeram Sim, Roberto, toda a... O sucesso daqui tá bem indo para lá, né? Do Roberto Carlos, Nilton Cesar É Muito Ronnie Bon também Vocês tocam com o que deles aí? Pô, agora que você puxar aí, tá valendo Não, da Jovem Guarda? É, não, não Não, não, não Me que é uma série de meia-vis? Me que é a série de meia-vis? Cú, 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 paloma? Pero, claro, por supuesto, é assim É, é da mesma pegada, né? Da mesma época, ó Esa época, é verdade QU-Giorно, Allāh Aaai, aleói actively ójui, 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 glória, Miguel Azebe Mejía Alej 사랑a Depois das noites, não mais se lhe ia em puro tomar. E sei que não comia, não mais se lhe ia em puro tomar. Duran que o mesmo céu se estremeciou ao ouvir sua luta. Como ela sofreu por ela, que até a morte ela foi chamando. Cucurrucucu, paloma, cucurrucucu. Eu não vou chorar, as piedras jamais. As piedras jamais, paloma, que vão saber de amores. Cucurrucucu, cucurrucucu. Cucurrucucu. Paloma João, não lhe jorei. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Dá, essa música aí eu vou falar, é verdade. Fique até assim, sem falar, eu fiquei emocionado porque eu tremo. O sistema aí é... Parabéns. Parabéns. Linda, 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 linda. Curutinho, ele me deu, Marinho? Oi? Curutinho, não? Não? De lenteira. Não, não, deixa eu vou outro dia. Tchau, tchau.